Meu Bojubá e meu Mutumbá todos, vamos na sequência dos vídeos sobre Odus e hoje vamos falar do Odu Obará. É um Odu muito popular no meio do povo de Axé, dos clientes, muito divulgado e cultuado. Há quem questione que quando se faz as famosas mesas de Obará, que se cultua, que se louva, há quem diga que é desnecessário, há quem diga que temos que respeitar a tradição. Eu particularmente acredito na intenção, no Axé, daquilo que nós falamos na última live, do que sai da nossa boca, do nosso hálito. E o Obará tem essa representatividade e esse símbolo da prosperidade, das conquistas, do equilíbrio. Então eu mantenho a tradição, aprendi com meu pai e todo 6 do 6 a gente faz uma mesa de Obará onde a gente oferece ao universo, oferece aos nossos caminhos tudo aquilo que é de beleza, que é de doce, que é de gostoso. Não se esqueça de deixar o like, fazer o seu comentário. Você que não é inscrito, se inscrever. Se você puder, será um grande prazer ter você como membro do nosso canal, é só apertar aí nesse botão, seja membro. Obará, que significa Yorubá, dois reis. O sétimo Odú de origem, o rei dos ventos, a qual ele costuma se comunicar com frequência. O criador lhe deu algumas atribuições, aliás, muitas. E honrarias, sendo encarregado de representar os próprios reis. Obará tem no seu elemento o ar sobre terra, com predominância no ar. O que indica a evolução através de experiências adquiridas e na busca do objetivo alcançado. As suas cores são o azul claro e a violeta e é um Odú masculino. Esse Odú exprime a força, o poder e a possibilidade de realização humana. Desse Odú nasceu o adultério. Além das riquezas e prosperidade que o Odú trouxe, também trouxe a mentira. É o Odú também que traz soluções para problemas com dinheiro, problemas na justiça, de prosperidade, afinal, é o Odú das joias, da riqueza, do poder, da conquista. Mas cuidado, também é o Odú da mentira. Os regidos por esse Odú são pessoas alegres, desprendidas, são pessoas com uma religiosidade bem apurada e são presos a tradições. E o tanto quanto atraído pelas mentiras, gostam de situações ilusórias, contar aquelas pessoas que gostam de criar uma realidade paralela. Esse Odú, além de ter toda essa carga positiva, o negativo dele é muito perigoso. Pois ele pode, por estar muito próximo à mentira, trazer a loucura, mentiras, frustrações, decepções, miséria, calúnia. Nesse Odú, geralmente responde Inhassã, Xangô, Logum Edé, Oxum. No positivo, ele traz aquisições de bens, fim de um obstáculo que pode ser o último, expansão física e moral, ausência de enfermidades e evolução ascendente. No negativo, deslealdade, moralidade, orgulho nocivo, injustiça, injúria, roubo, um filho adúltero, infecções no sangue, atrofilias musculares, problemas respiratórios e loucura. Também esse Odú pode dar indícios de uma abicuidade, necessidade de morir, gravidez. Aí temos vários ebós, ebó para prosperidade nos caminhos de Exu, ebó para despertar o positivo de Obará. Como eu sempre digo, vai depender muito de todo o contexto do jogo. O jogo, ele não é apenas uma caída, são várias caídas, aí vai depender muito de quem joga, de como interpreta e de ver qual o melhor ebó para dar ao cliente. Vamos agora ler a participação da nossa amiga, a Yá Graziella de Amonjá, com o livro Obará, esse livro aqui, que está havendo na página Fundação Portal da Lua, que eu deixo o link na descrição do vídeo, para conhecer um pouco mais desse Odú, da coleção de Mãe Estela, reeditado por Yá Graziella. Vamos ler a participação. Agradeço mais uma vez a Yá Graziella pelo carinho, que aqui vai uma contribuição de Mãe Estela e a Graziella. Obará. O número 6 é comumente exaltado por ser a metade do 12. Número muito simbólico. E essa relação não é sem razão. O número 6 representa o Odú Obará Meji no Meridilogun, porque esse é o Odú que tem, por objetivo, encontrar o meio e termo entre os opostos extremos. Obará busca neutralidade e, quando os regidos por esse Odú conseguem-se intento, eles se tornam dóceis, gentis, querem calma e tranquilidade. Não gostam do desentendimento. Por isso, atrai harmonia e, consequentemente, prosperidade. O Obará Meji é normalmente descrito como Odú masculino, mas Mãe Estela me ensinou ser ele um Odú feminino. Mãe Estela não se concentrou em estudar jogo de busos, nem apenas aprender com sua muito querida Mãe Senhora, mas Mãe Estela quis e conseguiu decodificar o código de Ifá. Quando Ifá saiu em busca do castelo onde morava a sabedoria, Exu mostrou-lhe o caminho, alertando-o sobre a porta onde, ao entrar, encontraria Obará Meji. Exu disse a Ifá. Você estará diante de Obará Meji, velha de aparência bonachona, que tem bondade natural, é simples, ingênuo e paciente. Ela poderá ensinar-lhe prodígios de cura, soluções para os problemas mais intricados, a realizar todos os anseios e desejos dos humanos. No entanto, tome cuidado, pois o domínio desse conhecimento pode conduzir você a prática da mentira, da falta de escrúpulos e loucura total. É o Duque que tem profundo respeito pela vida material. Obará trouxe prosperidade que ele ajuda a proporcionar. Obará Meji é filho única de pais com deficiência física. Sempre deu valor aos sonhos e ao dinheiro, demonstrando sua característica única de conviver bem com os extremos. Obará trouxe prosperidade para a terra e, por isso, foi perseguido por morte, pelas mais velhas da noite e pelos babalous mais experientes. Para vencer tantos inimigos, Obará tranquilamente fazia previsões com um colar de cristal, seu instrumento de poder. Obará, como todos os Odus, passou por sérias dificuldades, as quais foram geradas principalmente pelo vício de bebida e por querer viver entre os mais velhos exibindo suas capacidades, fossem elas reais ou ilusórias. A vida ensina, e ensinou Obará, e ela transmitiu o que aprendeu em sua jornada. Obará ensina que Pureza corporal é tão importante quanto a pureza ética. Tranquilidade produz longevidade. Para ser próspero, é preciso equilibrar trabalho árduo e descanso. É preciso ser hospitaleiro e elogiar as pessoas. O brilho a ser buscado é o análogo ao de um farol, que guia para o estado de purificação, nunca o brilho da vaidade humana. Muito obrigado, e a Graziella, um grande beijo. E está aí. É muito legal, como eu disse, como eu aprendi, o do Obará masculino. Já a mãe Estela nos ensina que é feminino. E esse dom que Obará tem em buscar equilíbrio aos seus expostos, aos seus extremos. Quem sabe esse também não seja o grande ensinamento de Obará a nós, de respeitar as opiniões opostas e buscarmos conhecimento desse grande conflito, com muitas aspas, de puro expor conhecimento para que possamos aprender a cada dia. E adquiri o livro Ubuntu. O livro que eu escrevi falando um pouco sobre a iniciação, sobre Bori, sobre cantigas. Eu também deixo na descrição do vídeo o link para que você possa adquirir o livro. Lembrando a todos também as nossas lives todas as segundas-feiras a partir de 9 horas da noite. Que Obará esteja na casa de todos vocês, na alma de todos vocês, dando equilíbrio, harmonia e prosperidade.